Olá, você tem dúvidas sobre o MSA, o Musa Academy Select? Quer saber se vale a pena, se funciona? Que mentoria é essa? O que ela ensina? Como que ela vai mudar a sua vida? Fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te explicar tudo sobre o MSA pra você saber se realmente é pra você. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, também afixado aqui embaixo, no primeiro comentário, o site oficial do MSA pra você fazer a sua aquisição dele de forma segura, com acesso a suporte, suporte maravilhoso que eu não vi em nenhuma outra mentoria. Ele funciona, gente, suporte por 24 horas, 7 dias por semana. Então, se você não tem tempo pra trabalhar, pra desenvolver suas campanhas, tem dúvidas, em qualquer tempo do dia, você pode pedir ajuda. Então, eu deixei aqui, gente, na descrição do vídeo, e também aqui embaixo, afixado no primeiro comentário, o site oficial do MSA pra você ter acesso lá, né? Inclusive, as informações que eu tô deixando aqui nesse vídeo. Outro ponto, gente, de atenção ao MSA que você precisa ter, eu tô deixando aqui na descrição do vídeo, não é à toa, né? O site oficial é porque tem pessoas fazendo, né, clonagem do site, do link, né? Eles clonam a página, espalham por aí, e a pessoa faz a compra do MSA e não recebe acesso a nada. Então, presta muita atenção com relação a isso. Que é por isso que eu tô deixando aqui na descrição do vídeo o site oficial do curso, né, dessa mentoria maravilhosa, pra que você tenha acesso, realmente, assim que você faz a compra, você recebe no seu e-mail o acesso. E aí, não faça uma compra em um site clonado, não receba acesso nenhum e não tenha como recuperar o dinheiro, não tenha garantia, não tenha nada. Então, presta atenção com relação a isso, tá bom? Por isso que eu compartilhei aqui na descrição do vídeo e também é fixado o primeiro comentário. O site oficial da mentoria, o Musa Select Academy. Então, presta atenção, gente. Tá bom? Gente, eu vim gravar esse vídeo aqui pra explicar as informações sobre o MSA que tem transformado a vida de milhares de mulheres no nosso território nacional, gente. É maravilhosa essa estratégia, né? É uma estratégia de vendas online. Então, se você tem dúvidas, né, de como trabalhar de casa, ter sua liberdade financeira, não é apenas uma renda extra. Tem gente faturando muito bem com essa estratégia do MSA. Então, assim, tem mais uma estratégia. Inclusive, tem estratégia orgânica, tem estratégia de perfil, né, se você quiser aparecer. Mas essa estratégia, gente, a base da estratégia do MSA é a venda sem aparecer. Então, se você não quer dispor da sua imagem, né, quer trabalhar nos bastidores lá e faturar todos os dias com vendas online, esse curso, essa mentoria é exatamente pra você. O acesso às aulas, né, as aulas são gravadas. Você vai ter acesso imediato. Eles também dão pra gente sete dias de garantia. Então, se você entrar lá, já vai ter acesso às aulas. Achar que não é pra você. Mas eu tenho certeza que como transformou a vida de milhares de mulheres todos os dias, você vai também se sentir transformada e não vai precisar da garantia. Mas essa garantia que todo consumidor tem direito, eles também dão pra gente. O método principal ensinado, gente, é o tráfego direto para o WhatsApp. É tráfego pago. Você vai precisar investir um valor, né, nas campanhas. Mas são valores irrisórios, né, por dia. Então, se você tem um caixa aí, mesmo que pequeno, você já consegue ter pra depois que você começar a fazer suas vendas, você começar a fazer uma escala, né, dentro do WhatsApp pra poder todos os dias atender. E você recebe também script, produtos ocultos, produtos exclusivos só pra mentoradas. O que significa isso? Que você vai ter menor competitividade, menor concorrência. Então, a conversão é muito mais fácil. E, gente, esse método, ele conta com aulas gravadas, com suporte extraordinário, que eu não vi em nenhum outro lugar. Como eu disse, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Tem grupo, gente, de pessoas lá, que tem pessoas todos os dias que fazem live, né, e tem pessoas que fazem, gente, campanha pro WhatsApp. Tem grupo direcionado só pra isso. Então, se você tem dúvida, você vai lá nesse grupo de suporte, que é direcionado só pra subir campanha. Se você tá com dúvida, subir campanha, quero análise, eles vão lá, analisam. Domingo à noite, tem gente lá pra ajudar. Sábado de manhã, tem gente lá pra ajudar. Sexta-feira, de madrugada, tem gente lá, gente, dando acesso pra gente a todas as informações, pras nossas dúvidas. Então, é super assim, que eu nunca vi em nenhum outro lugar. No total, gente, são mais de 20 mil alunas que estão faturando aí no Brasil, né, nas plataformas brasileiras. A principal do curso lá é a Braip, né, então você vai vender produtos físicos deles, que já são validados, são produtos altamente conversivos, que todas as mulheres lá vendem todos os dias. Então, você vai aprender estratégia direcionada pra esses produtos maravilhosos. Os mentores são a Ruth e o Denis, né, que são um casal maravilhosos. A Ruth, gente, ela passa pra gente a parte principal, se você quiser se posicionar na internet também, e vender de forma orgânica, né, a ter uma posição de imagem, ela ensina toda essa parte. E o Denis, ele é qualificado, gente, basicamente pra subir campanha. E tem todo o suporte, claro que ele não funciona 24 horas por dia, o Denis, mas tem toda uma equipe por trás, né, que ajuda a gente, pega na mão mesmo, e a gente sobe as campanhas e faz a conversão pelo WhatsApp, né, vendendo os produtos físicos, que tem garantia todos eles, são produtos qualificados, são produtos bons, né, que tem aprovação da Anvisa. Então, são produtos que você vai só direcionar pra pessoa que tem lá a dúvida. Esse produto funciona? Vai me ajudar a emagrecer? Meu cabelo vai crescer com ele? Já tô dando um spoiler aqui. E aí, você vai ter acesso a eles e vai vender pelo WhatsApp. A pessoa vai chegar, vai buscar a informação, né, através do tráfego pelo Facebook, e aí você vai lá e vai explicar. Não, ele funciona assim, tem tanto tempo de garantia, você vai usar ele dessa forma, e tal, tal, tal. Vai passar o link, a pessoa vai fazer a compra do produto, vai chegar na casa dela, direto pra empresa, e você vai ganhar a sua comissão. Que são comissões robustas, gente, que mudam a vida mesmo. A mentoria é só para mulheres? Não, gente. Ela é direcionada para mulheres, né, principalmente nós, mulheres, donas de casa, que temos filho, que é mais difícil sair de casa, né, pra poder a gente ter a liberdade financeira, a independência, pra não depender de dinheiro da família, ou do marido. E, gente, a maioria que eu conheço tá ganhando mais do que muitos homens por aí. Mas ela também serve pra homens. Se você é um rapaz aí e quer também trabalhar pelo WhatsApp, é a mentoria pra você também, tá? E a mentoria, ela oferece pra gente produtos que são ocultos, né, produtos deles, pra poder a gente ter a menor competitividade do mercado. Como eu disse logo no início do vídeo, se a gente quiser promover produtos com menor concorrência, eles oferecem pra gente. Mas a estrutura toda de venda, né, de subir campanha, de levar o comprador pro WhatsApp, ela serve pra qualquer produto. Então, se você ver lá um produto na Braip, ah, eu quero vender isso aqui da mentoria, não. Eu quero vender outro. Eu vou usar a mesma estrutura que eles ensinam. Pode também, gente. É totalmente viável. E se você não tem computador, notebook, quer começar só com celular, é possível também. É um pouco mais difícil, mas é possível. Aí depois que você for ganhando dinheiro, tiver aumentado esse faturamento, você vai aumentando a sua estrutura. O mais importante é faça o melhor com as condições que você tem. E todos os dias você vai transformando a sua vida e a vida da sua família. Então, a gente tem suporte completo, script de vendas altamente conversivos, aulas, né, gravadas e atualizações, acesso às lives, estratégias validadas, produtos ocultos que só tem pra mentoradas do MSA. Então, gente, não fique de fora. Eu vim trazer as informações aqui porque eu vi que tem gente com dúvidas, né, sobre o MSA. Espero ter te ajudado. Qualquer dúvida, gente, aqui no site oficial, você pode conferir tudo que eu falei aqui nesse vídeo. Eu espero ter te ajudado. Eu fico por aqui. Até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.